E aí pessoal do canal Wolf Muscles, no vídeo de hoje eu trago o incrível modelo brasileiro Ed Ruivo Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, curta e comentem o que vocês acharam sobre ele Agora vamos falar um pouco sobre a vida do Ed Ed Ruivo nasceu na cidade de Curitiba, Brasil, no ano de 1988 Desde muito jovem ele já chamava atenção pelo fato dele ser ruivo Isso é algo raro hoje em dia, porque dificilmente você vê uma pessoa ruiva natural E mais dificilmente ainda você vai ver uma pessoa ruiva natural do tamanho do Ed Como vocês podem ver nesse vídeo que o Ed fez na academia, ele é muito grande Além dele ser definido, o que é muito raro hoje em dia sem uso de anambulizantes O que eu acredito que ele não usa, porque eu não vi em alguma revista ou site Uma informação que eu não disse, mas no ano de 2018 o Ed venceu o primeiro lugar no concurso de modelo do Brasil Mais especificamente na cidade de Curitiba, que é a cidade natal dele Ele ficou em primeiro lugar no meio de 21 modelos de todos os estados brasileiros Pelas informações que eu peguei do Ed na internet, a dieta dele funciona à base de frango, arroz, carnes e ovos Ele treina de segunda a sexta, nos sábados e domingos ele usa esses dias para fazer cardio Que é abaixar o percentual de gordura dele Por ele ser um modelo e fazer ensaios fotográficos, o percentual de gordura dele sempre tem que estar baixo Então pessoal, até mais